Tem sido um percurso único em torno de um perfume que se tornou icónico. Tudo começou quando Coco Chanel pediu ao russo Ernest Bo que criasse uma fragrância para oferecer aos seus melhores clientes no Natal de 1921. Perante cerca de 20 amostras, a estilista escolheu uma e deu-lhe o seu número predileto, 5. O resto é história. E é isso que é contado nesta exposição no Palácio de Tóquio, em Paris, que reúne fotografias, objetos pessoais de Coco Chanel, obras de amigos como Pablo Picasso, Jean Cocteau e Igor Stravinsky. O curador Jean-Louis Frommon afirma que esta amostra assenta no segredo que é um perfume. Por definição, um perfume é algo de muito íntimo e secreto para aqueles que o usam, que o vivem. Está sempre ligado aos momentos mais especiais. Numa altura em que era utilizado um aroma floral para criar um perfume, Bo recorreu a 80. A exposição decorre de 5 de maio a 5 de junho, mas depois o mistério continua. Minha sorte, minha sorte, minha sorte, minha sorte. Chanel No. 5.